Não vou encostar a boca, nem nada. Capta aqui? Capta aqui. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa Cláudia Souza em Foco, direto da ACAPESP, Associação dos Consultores, Assessores e Articuladores Políticos do Estado de São Paulo. É um prazer estar com você mais uma vez nessa segunda-feira e hoje trazendo um convidado especial aqui, muito especial, que eu já havia prometido nas semanas anteriores, dessa vez eu cumpri com a promessa. É o meu amado Adilson Godoy, médium, maestro, compositor, cantor, entre outras coisas, advogado. É muita coisa para falar, viu, gente? E eu estou trazendo você aqui, Adilson, seja bem-vindo. Obrigado, Cláudia. É o nosso espaço. E hoje, a pauta de hoje vai ser espiritualidade. É, espiritualidade é um tema muito atual, né? É, vamos falar sobre espiritualidade. Você que está aí do outro lado, vai começar a semana de alto astral aqui no nosso programa, porque hoje nós vamos falar de um assunto que está em pauta, muito importante, que é aqui o momento energético atual. O Adilson escreveu um livro especial, que é esse livro aqui, que são dois volumes, chamado Cristicismo, que é uma filosofia que ele psicografou durante 40 anos. Eu queria que você falasse mais um pouquinho. No nosso outro podcast, você comentou, falou sobre o seu livro, a história do livro, como foi que surgiu. Eu gostaria que você fizesse um resumo para a gente, antes da gente entrar no tema. Bom, na realidade, eu tenho duas atividades profissionais. Uma na área de música, que eu comecei minha carreira na década de 60, junto, na mesma época, no mesmo momento, no mesmo lugar, onde estavam reunidos muitos compositores, hoje, já na terceira idade, como eu, né? Gil, Caetano, Ivan Liste, Javan, Edis, Regina, Zimbotrio. Eu sou dessa equipe que trabalhou na Record, naquele grande programa que houve, chamado O Fino da Bossa. Dali, ele foi para o Brasil todo. Naquela época, não era transmissão direito, era videotape. Na semana, o programa era gravado na segunda-feira. Nas outras segundas, já estavam várias cópias passando em várias capitais do Brasil. Foi muito bom para a minha vida profissional de músico. Mas, a partir de alguns anos depois, no começo da década de 70, eu tive uma intuição, uma revelação mediúnica que eu tinha que fazer um trabalho espiritual voltado com o auxílio da captação de entidades de uma ordem espiritual já existente há muitos séculos, que é a Ordem de Meus Cetec, na qual Jesus serviu como o sumo sacerdote. E eu tinha uma mensagem para passar. Foi um trabalho muito grande, com muitos cadernos escritos, que depois eu tive que fazer uma seleção das mensagens que eu deveria publicar numa época certa. Esse é o resumo. Então, muitos assuntos que foram abordados, não o que já havia sido abordado por outras religiões, inclusive a religião espírita. Trazeram uma visão energética do planeta, o mundo que a espiritualidade consegue penetrar através das fontes energéticas. É isso aí. E para falar em fontes energéticas, é importante pontuar que os dias de hoje eles andam assim o tanto tumultuados, tendo em vista, para quem é esotérico, acredita que nós vamos ter aí uma mudança dimensional de campo. Como o seu assunto trata muito desse lado energético do cristão, como é que o cristão vai lidar com a sua energia? Como é que ele vai direcionar a sua energia? Eu achei interessante trazer você para falar especificamente desse capítulo do seu livro. Eu vou dar só uma olhada aqui. Eu costumo seguir mais ou menos tentando explicar, claro, os textos do assunto de hoje. Está aqui já aberto. Quer que eu leio o texto? Não, eu mesmo leio. Aqui o livro diz aqui, na página 91, que existe no planeta uma descompensação de campo muito grande. O que é campo? É o espaço. A física usa isso muito. O campo é o espaço onde os fenômenos acontecem, magnéticos, eletromagnéticos e tal. Existe uma descompensação muito grande em função do excessivo grau de condensação de energias psíquicas que são geradas pela violência, pelo desespero, pelas angústias e que criam uma corrente vibratória negativa, não permitindo que a força espiritual de cada uma das pessoas flua acima da sua aura espiritual. Impede essas vibrações negativas, impede a expansão da consciência cósmica que você tem. O cósmico aqui é no sentido de um deus cósmico, um espiritual, uma força espiritual que rege e com as suas energias. E diz também aqui, Cláudia, que sobre a aura espiritual de cada criatura existe uma força de campo energético de natureza psíquica, quando a força é negativa, pode bloquear a penetração das energias mais sutis, que permitem as inspirações, intuições e força interior para alterar e melhorar a sua conduta e o seu comportamento. O livro recomenda aqui, por isso a importância dos seres estabelecerem uma meditação constante, buscando elevar o pensamento para alcançar o melhor grau de integração. Diz também que a leitura dos evangelhos e da força da palavra crítica, nesse caso a força da palavra de Jesus, tem o poder de abrir canais da mente racional e também do processo psíquico, fazendo com que a pessoa encontre condições próprias de estabelecer uma melhor capacidade de consciência e tomada de posição em relação à escolha do grau de penetração nos diversos tipos de energias que a pessoa está sendo capaz de criar e perceber de acordo com o controle do seu pensamento. Então, o assunto é isso. Eu separei aqui sete perguntas para fazer para você. Para você esclarecer dentro desse tema. Isso. E eu acho que é interessante porque, como nós estamos falando em maioria com assessores e articuladores parlamentares, nós temos que levar em conta que esse é um público, nosso telespectador, nosso ouvinte, na maioria das vezes, ele vive numa turbulência de emoções. ele vive o tempo inteiro em constante apreensão, ele vive o tempo inteiro sob pressão, muitas vezes, para poder dar conta das demandas que chegam para esse profissional o tempo todo. E aí, como é que você vai controlar a energia dentro desse ambiente, que é um ambiente de poder, é um ambiente de batalha, é sempre um ambiente de conquista, você tem que estar sempre bem, sempre estimulado, sempre ativo, operante, e você não pode deixar com que as suas emoções interfiram nas suas atitudes, no seu raciocínio, no seu trabalho do dia a dia. Eu separei aqui. Você poderia nos explicar o conceito de descompensação de campo energético e como que isso afeta o planeta Terra e seus habitantes? Bom, eu tenho que considerar três aspectos para responder essa pergunta. Três. Primeiro, o próprio planeta. A gente entende que o planeta é um ser. É um ser que se alimenta, é um ser que pensa, é um ser que tem como finalidade fazer com que tudo que caia na Terra prospere. Toda essa força que existe sobre o planeta Terra, que é onde nós habitamos, inclusive a própria atmosfera terrestre, faça com que ele possa ter a sua sobrevivência de uma forma natural. Eu começo com a primeira questão dizendo que o planeta, como a fonte da própria natureza, ele está sofrendo muito. Você vê a preocupação dos países hoje, de limitar a presença de fumaças poluentes, processos poluentes, que a China, por exemplo, há pouco tempo, não dá para respirar lá dentro. Tem tanta poluição e tem que, realmente, precisa haver um controle dos poderes públicos no decorso do tempo para equilibrar a emanação dessas energias que saem de combustíveis, até de tudo que possa vazar. De repente, uma usina atômica vaza uma energia daquela. Você vê um caso que houve agora há pouco tempo, alguns anos atrás, que a cidade está inabitada, até hoje, não me lembro o nome, por conta do que? Xenobil. Nem nada acontece lá. Por quê? Aquela atmosfera está completamente polida. Se você vai para... Eu vou chegar nas cidades depois. Se você vai para os mares, nossa, é uma poluição incrível de tudo que é descarregado no mar. Até onde os peixes podem eliminar, eles vão eliminando esses resíduos. Mas eles também são eliminados pelos elementos tóxicos que vão nesse resíduo. Então, a própria emanação da energia que brota desses peixes que se comunicam através da própria energia. Você vê, por exemplo, a baleia tem um sinal que ela dá que vai de um local a outro. Toda essa poluição que existe nos mares e eu estou falando na primeira parte da resposta do planeta prejudica o que acontece e o que vai acontecer no planeta. Isso gera uma descompensação energética. É o primeiro elemento que eu posso apresentar como descompensação de energia. O próprio planeta faz com que o que é jogado fora, o que é gerado sem controle, sem nada, ele sofre a influência energética negativa, que é a primeira posição da negatividade. Enquanto as árvores sadias que tem em seus territórios, como por exemplo a Amazônia, que ainda fornece muito combustível energético para todo o planeta, não só para o mundo. Ele está sendo alvo de preocupação, todo mundo quer olhar para a Amazônia, quer deixar recursos para aquelas ONGs, que eu espero que elas rajam positivamente, porque tem muita influência política também nessas coisas, para poder aproveitar esses recursos milionários que são doados. Essa é a primeira fase que deu para os seus ouvintes entenderem que é a parte básica, aqui embaixo, está o planeta. Aí vem as cidades que estão se constituindo nesse planeta. Nós temos mais da metade do planeta sem condição habitável, de poluição de rios, poluição de locais que as pessoas habitam sem saneamento básico. No Brasil, por exemplo, existe metade da população do país, 100 milhões de pessoas, que não tem saneamento básico, não tem um banheiro que possa dar uma descarga, ou pessoas tomam banho em rios poluídos, tem locais até que bebem dessa água poluída. Então, quando você sai da Terra e entra naquilo que habita a Terra, você já tem uma energia negativa muito grande gerada pelas próprias pessoas que habitam o planeta do ponto de vista físico, que está visível, que todo mundo percebe que existe. ambiente. Então, essa primeira questão, eu respondi por duas fases, o planeta, as cidades e agora a energia. Então, a energia, toda essa poluição intraterrena, o que tem aqui nos mares e no planeta, que gera descompensação energética no ser humano também. porque você não tem uma aura espiritual com a sensibilidade para se livrar disso de uma hora para outra. Precisa da sua ajuda pessoal. Você tem que tornar a sua mente que está vendo, você tem que fazer com que a sua mente veja e exerça uma ação sobre aquilo. E a ação só pode ser do momento em que ela é provocada, através da indignação, tipo, você viu um lixo jogado, de repente você fala, não, isso aqui eu vou tomar uma atitude lúcida sobre isso. Eu vou avisar, vou telefonar para o saneamento que tem uma lixeira que virou para não continuar aquilo sendo removido por animais, que coisa. Então, aí você vem, você começa a procurar manter um pensamento mais elevado para começar a energizar. Você ser um agente energizador antitóxico, para evitar essa toxicidade, porque você está pisando sobre ela, e se você pisa sobre uma toxicidade, ela infiltra em você, ela faz mal para você. E a toxicidade que pode se transformar numa toxicidade cósmica também. Quando os seus pensamentos, que tem a primeira missão de procurar limpar, ajudar a limpar, essas coisas não acontecem. Eu não entrei na esfera ainda magnética. Ainda tem mais essa. Acho que ficou claro, os três pontos. Isso. A outra pergunta que eu separei. E a limpeza. A limpeza. Compreendemos que as energias psíquicas geradas pela violência, o desespero e as angústias são responsáveis pela criação de uma corrente vibratória negativa. Foi isso que a gente acabou de falar. Quer dizer, quando você está num lugar que é feio, sujo, mal cuidado, onde não tem saneamento básico, onde não tem, onde tem violência em excesso, automaticamente você vai gerar uma energia negativa. Né? Com essa corrente, como que essa corrente negativa afeta a capacidade de cada indivíduo de se conectar com a sua força divina? É. Primeiro, você tem que entender o que é se conectar com essa força divina. Eu acho que toda a espiritualidade tem um componente básico, energético, natural. Aquilo que vem com você no seu nascimento. É o potencial energético da alma e do espírito que vem para a Terra. Seja ele nascido fresquinho, sem nenhuma experiência anterior, como ensinam as doutrinas que acreditam na força da transmissão da alma como ensinamento, ou aquilo que é gerado ali próprio. Então, através da educação que as pessoas recebem, através da educação que é ministrada, você começa a elevar o seu pensamento para poder seu nível de consciência e de entendimento do que é da regularidade moral, da regularidade das suas obrigações como ser humano, daquilo que se contrapõe contra essas energias negativas e começa a funcionar. Aí é que começa o estágio. Como essas energias psíquicas podem prejudicar? Existe, no projeto da expansão do conhecimento, existe aquilo que o seu pensamento produz como fonte psíquica de emanação, o inconsciente coletivo, que é uma coisa que se não vê, mas está. Quem detalhou muito sobre o inconsciente coletivo foi Jung, Jung, como que ele falou sobre essas energias que andam por aí, são as energias que circulam de uma forma positiva e que antecede a própria o encaminhamento para o espiritual. Ainda nós não chegamos lá. Nós viemos da terra, dos rios, das cidades e estamos no quarto movimento dessa sinfonia. Quarto movimento. É uma sinfonia longa, quinto, sexto, sétimo, do ponto de vista musical. Normalmente tem quatro, mas tudo bem. Então é o seguinte, quando você está produzindo uma energia, ou recebendo estímulos para a produção dessa energia psíquica, essa força pode estar começando a emergir com o positivo ou está formando uma corrente negativa. O que significa o quê? O que a corrente negativa faz? Ela estabelece momentos que não permitem a expansão do conhecimento divino. O conhecimento divino e a espiritualidade começa a ser cristalizada. Deixa de entrar no processo evolutivo. Isso é muito perigoso. Falo de movimento da alma humana. Será que é por isso que quando uma pessoa às vezes fala assim, eu já vi vários amigos que disseram isso, eu queria ir na igreja esse final de semana ou queria ir no centro, depende da religião de cada um, e ele fala assim, mas eu não sei o que acontece. Quando é para eu ir me conectar com Deus, quando é para eu ir para o centro, quando é para eu ir para a igreja, para o culto, seja lá qual for, sempre acontece alguma coisa. Ou meu pneu fura, ou alguém chega na minha casa e eu acabo não indo, ou parece que quando o sujeito está perto de receber uma bênção religiosa, uma bênção divina, alguma coisa impede. Existe um fator de resistência, principalmente quando se trata do novo. Às vezes, você vai conhecer um ambiente novo, às vezes você é de uma religião e algo te desperta que diz assim, não, eu quero conhecer um ambiente novo e a pessoa tem aquela impressão que tem alguma coisa que está impedindo ele de ir até a igreja ou de ir até aquele local onde ele vai se conectar com algo superior. Será que é o exercício dessa força energética negativa que contrapõe? É porque ela tem três formas de ação. Ela age de uma forma indireta ou antes, age de uma forma direta por indução e por inspiração para que você seja inspirado a não fazer aquilo que você quer. Porque a inspiração pode ser positiva também e pode ser também vir de uma inspiração negativa, você inventa uma bomba. Você tem uma inspiração para conectar a pólfora ou mais não sei o quê. Poxa, como é que liga isso? Não explodiu na tua cara, mas foi explodir na cara de quem esteja mais lá na frente. Então, ele tem uma tripliciação negativa. Direta é quando ele te impede mesmo. Você bate o carro ou alguém tem um acidente que paralisou o trânsito lá na frente, aquele caminho que você ia tomar não existe mais, você tem que cortar tanta volta que quando passou da hora, você ir para a tua vista, ou tem outra ou você desiste da ideia por falta de condições de transporte. Não deu para chegar lá, o ônibus quebrou, o carro esquentou. Então, alguma coisa acontece. Indireta é quando você também, você está indo mas você fala poxa, mas não dá tempo, eu tenho que ver um negócio, não é tão catastrófico, mas o negócio atrapalha o seu desenvolvimento e também quando você deixa de ir porque você fala quer saber mas eu não vou não, é uma terceira ação. O que que o ministério da negatividade faz? Ele cria condições para atrapalhar porque ele acredita, isso é que é importante que o cristianismo ensina, esses espíritos negativos, eles acreditam que o mundo deles é que é o real. Eles trabalham convictos de que eles estão no caminho certo. Não interessa mais entrar no processo evolutivo. Quero renascer de novo, preciso de rezar, não, eu como chiclete mesmo se alguém me jogar na rua, pego a energia daquilo, fumo um cigarro, faço o que eu quiser porque eu estou ainda no plano terrestre. Ele não subiu nenhum degrau e atrapalha quem quer subir. Essa energia é uma energia inteligente, a energia do mal, essa energia que impede, ela é uma energia externa que está fora do ser humano ou é uma energia que eu crio e que ela materializa essa resistência? Ela é intencional, ela intenciona você, se ela tiver, ela não age sobre você diretamente, ela intenciona você a se manifestar de uma determinada forma. Se você tem dentro de você uma raiz imprópria, ela alimenta essa raiz imprópria para você criar condições de sair do pensamento mais positivo que possa fazer com que você possa crescer. Por exemplo, se você lida com dinheiro, você caixa de um... não vou falar em caixa de banco, você é caixa de uma empresa qualquer que você tome. De repente, se não tiver ninguém olhando, você está contando dinheiro, você deixa cair uma nota de 10 ou de 20. Já dá para você almoçar no dia seguinte ou pegar uma condição, cai no chão, você contou, fechou, pisa. Quando ninguém está olhando, você vai lá e pega. Você entendeu? Então, você tem que fazer uma... ver uma inspiração. Pega para você. Pega. Tem tanto. Se acontecer no caixa do banco, o gerente pega e manda o cara embora. Então, ele toma um pouco mais cuidado. Mas, às vezes, na administração de um negócio de terceiros, que ele tem tanta fiscalização, o dono está longe porque está cuidando de alguma outra coisa que não tem nada a ver. Se a pessoa não tiver uma força moral suficiente para exercer aquilo, a intenção dele pode... Ele vai ser estimulado a ter uma atitude intencional. Então, a autorregulamentação, o autocuidado que você tem com as suas ações. E quando você vai para a espiritualidade e que seja independente, se seja seja ela... Se vai para a espiritualidade, seja ela intencional, eu vou porque eu quero melhorar, eu vou porque eu quero me proteger. Você vai ter uma inspiração evangélica ali ou de um a outro culto, qualquer que seja, que não vai te mandar para lugar ruim. ninguém vai para uma igreja para receber um conselho inadequado. E tem, como o caso do cristianismo, que tem até um recurso psíquico. Se você se tiver muito culpado por pequenas faltas, você pode fazer uma confissão, chegar com um padre que foi ensinado para isso. Antigamente tinha confessionário, agora não. Você senta na frente olhando para a cara dele e conta, se você quiser contar suas coisas. Ele diz que tem o poder sacramental de perdoar e do amor de Jesus, ele vai e perdoa. São todos elementos alternativos para fazer com que você não caia no desespero pessoal e psíquico. Porque essas forças psíquicas, como a gente está falando sobre elas, elas atuam de uma forma negativa também, como atuam de uma forma positiva. Não sei se eu respondi a essa questão. Eu entendi. A aura espiritual é mencionada como um campo energético que envolve cada criatura viva. O que é o espiritual? A aura espiritual. É mencionada como um campo energético que envolve cada criatura viva. Quando essa força é negativa, como ela pode interferir na capacidade de uma pessoa de receber inspirações, intuições e fortalecer sua conduta de comportamento. Que pergunta é essa? É a terceira? Essa é a terceira. A terceira. Só para eu graduar a resposta. Não dá toda a resposta a uma pergunta só. É porque a aura espiritual é a projeção daquela energia que a pessoa tem no corpo. Ela se manifesta auricamente. Por exemplo, existe um aparelho que foi inventado pelo Dr. Quilha, a fotografia Quilha que pode medir já há alguns anos que existe a sua frequência e a sua vibração. Que nem um eletrocardiograma que mede como é que está o seu coração ou se você tiver que tem algum problema em alguma válvula que não funciona direito aparece ali. Então, essa fotografia também mede o potencial da sua aura. Se ela está mais escura, se ela está mais verde, se ela está mais vermelha, se ela se manifesta em cores. Isso significa que a sua aura espiritual ela condensa a energia que está na proximidade de você. E você, para se livrar, você tem que emitir um sinal contrário. Se você tem um pensamento negativo procurando te levar para um lugar que não vai fazer bem para você, você vai, por exemplo, você quer sair para dançar. tem várias opções para você dançar. Você pode dançar em um lugar mais leve e pode dançar em um lugar que rola tudo lá dentro. Tudo. Então, nessa hora, o seu potencial energético de para-choque, colocando, por assim dizer, ele vai ficar limitado, porque você não vai ali dentro para desenvolver um pensamento positivo para ouvir uma música que está tocando e que não tem toque, que ele fica batendo que não se batistaca o tempo todo, que é para consolidar aquela emissão mental, porque o dono dali interessa vender droga, interessa vender tudo que não presta. Ah, ou com bebida. Baixar o nível de frequência e a tua aura sente. Se você, se você for uma pessoa que tem uma resposta também espiritual, apesar de tido com uma amiga ou encontrar um namorado ou namorada, qualquer coisa assim, que se você vai, você vai sentir o impacto dessa energia. Você vai sair e falar, pô, meu Deus, nossa, tô com a cabeça, se eu parar para respirar um pouco, tem gente até que reza, sabia? Não, o problema às vezes é o mergulho, né? Muitas vezes a pessoa entra nesse mergulho energético, não é? Não seria isso? Por exemplo, você vê a diferença, vamos supor, de uma danceteria onde rola de tudo, como você falou, e de um parque. Onde tem a natureza, pássaros, crianças, bichinhos, etc. Quando o ser humano se conecta com a natureza, ele percebe nitidamente a mudança. E muitas vezes, eu acho que, eu penso que talvez, dentro do contexto do seu livro, o que vocês chamam de, que os cristicistas chamam de condensação energética, seria mais ou menos essa, uma espécie de uma cegueira, vamos dizer assim, que você, você se contenta com aquele padrão energético, muitas vezes até você gosta e você fica vibrando dentro daquele padrão, você começa a parar de enxergar o que está fora, você fica dentro da caixinha. É, porque isso, eu acho que isso está ligado também ao campo pessoal da decisão. A decisão é uma coisa importante. Ou chega uma hora que cristaliza e se fica sem visão. Não, você toma a decisão de fazer isso e quanto menos você se preocupa em pensar e se autodisciplinar para que isso não aconteça, mais essas energias de toda a sua aura vão se cristalizando. É por isso que essas pessoas que entram no vício, elas não conseguem sair, porque elas ficam magnetizadas e vão cada vez mais entrando. Então, você vê o ponto que chega essas pessoas que dormem na rua, aquela aura espiritual deles já tem espíritos negativos infiltrados ali, jogando no chão mesmo porque ele quer aquela energia vital para ele, que ele mesmo próprio quase não tem mais energia vital. É um ser cristalizado. Se você pudesse ver, eles estão estão andando ali, que é uma visão que eu não recomendo para ninguém ter. Dizem que quando acontecer a troca dimensional do planeta, nós estamos hoje numa situação que eles denominam assim, de 4D. E a 5D seria o próximo estágio do jogo. Onde começa o princípio da ascensão. Que é justamente onde tem a mentalidade crística, que é tudo que Jesus Cristo veio trazer. A paz e o amor, o respeito ao próximo, o amar ao próximo como a ti mesmo, etc. Todas essas questões que Cristo trouxe. E também o equilíbrio energético que os orientais milenares também trouxeram o conhecimento e o ensinamento. Então, será que essa cristalização da energia não seria o momento em que você deixa de ver, justamente por causa disso que você está falando, você deixa de ver a possibilidade de crescimento? Porque tem pessoas que não acreditam mais que podem sair de um determinado estágio. Ela se contentou com aquilo, parou ali e ficou. Ele acredita que aquele mundo que é o real para ela e para a entidade que está perturbando o campo energético. E fica ali, cristaliza. Não tem força mais psíquica. Ela não consegue ver. não consegue porque ela não consegue enxergar uma realidade porque ela acredita que ela já acabou. Está acabando aos poucos. E é um processo difícil. Você vê que esse pessoal jogado às traças, eles mesmo não querem sair porque eles não encontram mais força. Precisa força de vontade para querer sair. E a força de vontade está no atoleiro. Eles estão atolados. Se você entra com um carro que tem a tração nas quatro rodas de um atoleiro num barro pesado, você liga as marchas e ele continua rodando no lugar. Precisa alguma coisa puxar para fora. Essas pessoas é assim. Se você vai lá e não cata na mão e não puxa para fora, você não consegue fazer com que elas possam crescer. Vamos lá? Aí cristaliza tudo. Tá. Bom, a quarta pergunta que eu tenho para você aqui. Você mencionou a importância da meditação constante para elevar o pensamento e alcançar o melhor grau de integração. Poderia explicar como é que a prática da meditação pode ajudar a harmonizar e equilibrar essas energias? Primeiro, para você meditar, você tem que ter um ponto e saber por quê e saber no que pode, de onde que pode vir a de vir uma energia que possa fazer com que você possa crescer. com relação a isso, existem vários movimentos espiritualistas no mundo que propõem. Se você vai para o budista, você tem os estados de consciência que ele faz as posturas e faz dar uma batidinha lá, você entra num processo de meditação e não pensa na força divina como ação. Você pensa na própria força búdica, a energia de Buda que vai trazer regeneração para você e você tem isso. se você vai para uma outra religião, tem uma outra proposta. A nossa proposta no livro do Cristicismo é analisar a ação do Cristo através do contato que ele tem com o pai, porque ele mesmo dizia, eu e meu pai somos um, ou seja, ele tinha a consciência da identidade magnética entre ele e a força que o colocou no mundo. As coisas que eu faço, ele dizia, não sou eu que faço. Isso é, papai, não é ele quem, então se não é ele. É Deus que habita em mim. A força que eu faço vem da força divina, é para ele e exercendo a força que é dele. Então, se você acredita que você possa ficar livre, você tem que pegar um ponto de reflexão superior, pegar uma força superior, pegar uma proposta que nem, por exemplo, para o cristicismo ensina que Deus existe, esse mesmo Deus pode todas as coisas. Então, se ele pode todas as coisas, ele pode arrumar um jipe para me tirar desse atoleiro aqui, alguém que vai me puxar pela mão, me sentindo figurado. então, quando você eleva o pensamento, vamos supor, Jesus Cristo, quando perguntaram para ele como é que eu posso falar com o seu Deus, o que eu posso fazer, como é que eu falo com ele? Então, ele deu uma oração que o mundo inteiro hoje, olha que força que tem, Pai nosso que está no céu santificado, seja o nosso nome. Então, se o cara estiver naquela perrengue danada e ele começa a querer sair daqui, ele perde a força espiritual, sabe rezar, não esqueceu ainda, então, ele que começa a se conectar com essa força divina, porque é ela que pode mandar um espírito de luz ou de brilhante, de uma energia brilhante, de uma força angélica, para arrancar ele, dependendo do interesse que ele também tem em sair de lá, porque ele é pressionado por drogas que colocam na mão dele, para primeiro incentivar, de bem é de graça, mas ele vai ter que comprar, porque não pode mais sair, aí ele começa com atrocidades para poder comprar, agora se ele quiser sair, ele tem que fazer um esforço para ele mesmo pular fora desse barco, aí sim, o primeiro passo, é a intencionalidade, e a força dessa intencionalidade, ele tem que ter a intenção de querer sair, é dele, Jesus disse, uma vez ele estava fazendo uma pregação para um monte de pessoas que queriam ouvi-lo e ali tinha uns provocadores, e Jesus até falou, assim como diz a lei, ele falou, eu não vim destruir a lei, ele falou, assim como diz a lei, numa argüição que foi feita, vós sois deuses, quer dizer, vocês têm um elemento natural dentro de vocês, então ele deixou, mesmo que você tire no contexto, quando você pega essa frase que ele falou para os fariseus, o pessoal que jogava pedra nele quando ele falava, então ele só colocou aquilo que o profeta da própria lei judaica já tinha dito antes, vós sois deuses, assim como diz o profeta, então como é que você tem que fazer para poder sair, você tem que intencionar, por exemplo, se você sente que você não está legal, às vezes a gente sente, né Cláudio, não estou legal, deixa eu ver aqui na internet se tem alguma meditação, está cheio de gente, o cristicismo tem várias, tem até um culto de 55 minutos lá, porque a ordem cristicista colocou ao alcance das pessoas tudo na mão, e aí como diz o meu irmão, você não tem que se preocupar não Adilson, porque a sua igreja está no celular, está na mão de todo mundo, só as pessoas acharem as meditações de integração, pós-espíritos desencarnados, o pai nosso da ordem, que fala pai de toda a vibração universal, porque tudo é vibração, agora os homens estão entrando na pesquisa sobre as vibrações, que é o último estágio que você já está conseguindo o mais recente estágio que está sendo provocado. E para quem quer conhecer as meditações da ordem cristicista, é só você entrar no www.filosofiacristicista.com.br se você não tem como anotar agora, você pode entrar no telegram Cláudia Souza em Foco, procura lá, programa Cláudia Souza em Foco no meu telegram, que vai ter o link do site do Adilson Godoy, da filosofia cristicista, lá para você acessar, ler os textos e fazer as meditações também, inclusive é mais fácil você conseguir visualizar as meditações, se você acessar pelo computador fica ainda mais fácil, mas tem também como celular, tá? Depois a gente vai ensinar para você, tem uma versão web que você pode acessar no fundo da página, na parte de baixo, na lateral inferior, ver versão web, aí você consegue ver o player de todas as meditações para você fazer. No computador, né? No computador e no celular também. Tá. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o Pai Nosso Cósmico. Onde é que nós estamos no seu questionamento? Não, aqui eu estou aqui na pergunta quatro, mas eu queria, já que você falou, já que falamos em meditação e você falou da oração de Jesus, eu queria que você falasse um pouco sobre o Pai Nosso Cósmico, como é que surgiu esse Pai Nosso Cósmico e por que que ele é diferente do Pai Nosso de Jesus? Ele não é diferente, não dá para fazer nada diferente do que Jesus fez. Ele veio porque o meu trabalho, tudo que está escrito nesse livro, eu não estou com essa bola toda, não. isso aqui foi tudo entidades espirituais que me passaram porque eu sou membro no plano espiritual e pertenço à ordem de Melquisedeque, que é uma ordem que forma sacerdotes, forma as pessoas para o ensinamento. E eu disse no começo que Jesus foi o sumo, né? Isso foi revelado para você em espiritualidade. Não, quem revelou que Jesus foi o sumo apóstolo pela ordem de Melquisedeque foi o apóstolo Paulo. Não, mas que você é um membro da ordem de Melquisedeque. Não, isso foi me passar porque eu perguntei como, quando eu comecei a escrever na década de 70, eu queria saber de onde vieram essas informações. Quem é que está me mandando? É extraterrestre? Porque tinha muita história de extraterrestre, o capitão Astaxéria, não sei mais o quê. Eu falei, não, é do plano espiritual e de uma ordem sacerdotal. é uma ordem que passa ensinamentos avançados para as pessoas se debruçarem para poder ter uma expansão de consciência, para sair um pouco da caixinha. Então, uma das primeiras obrigações que eu tive foi aprender o painócio e o credo, que são as duas orações básicas da ordem. Eu não sei se você acha necessário você colocar o que está na internet, narrado. Não, eu vou encerrar o nosso programa, o nosso podcast de hoje com a sua oração do Pai Nosso Cósmico, para as pessoas conhecerem. Mas antes de encerrar, porque nós já estamos chegando quase no final do nosso podcast, vamos ver aqui, eu tenho uma outra pergunta que eu reservei aqui. Diante do cenário de descompensação energética, já que a gente estava falando aqui da relação, da realidade energética, como que nós podemos contribuir para a criação de um ambiente mais equilibrado e vibratório no planeta Terra? Bom, tudo começa na casa da pessoa, no relacionamento que você tem dentro da sua casa, que é a própria condição primária de impulso. Se você não der impulso a alguma coisa, nada vai vibrar. se você quiser fazer um... O yoga ensina isso, né? Ele bate naquele... Aquela coisa redonda, que é o impulso energético que ele dá para as meditações que ele faz. Você tem que dar um impulso. Você tem que primeiro analisar aonde você vive, como é que está o ambiente no lugar que você vive. É a primeira atitude do pensamento. se você está bem tudo com o teu pai, está bem com o teu irmão, está bem com a tua mãe. Então, se não está, é ali dentro que você tem que começar com as primeiras orações. A oração, ou você vai escrever, meu Deus, por favor, me ajude, aqui em casa não está legal, eu quero a sua força, eu quero a sua energia, e você acrescenta o que você quiser. Tem gente que faz uma milonguinha, uma milonguinha, e eu até vou ensinar. Você põe um copo d'água, você põe doze pitadas de sal, porque o sal é purificador, o fogo transporta a energia, reza, a oração que você tiver convencido de que ela vai fazer efeito, e peça para esse fogo queimar, e com esse sal queimar toda a vibração negativa que está em torno de você, no lugar que você habita. Então, como é que é? Você põe um copo de água, cuidado do microfone, você põe um copo d'água, aí... Cuidado para não acender uma vela no lugar de pegar fogo na casa. você coloca... Cato, alguma coisa assim. E no copo d'água, você coloca doze, o que? Pitadas? Pitadas de sal, acende três velas, Pai Vim, Espírito Santo, reza para essa coisa. Aí acende três velas próximo ao copo de água. Para a tria de ajudar. É um benzimento. Tá. Esse é um... Como a vovó que benze com a ruda, né? Com a outra que usa... O padre que joga incenso, na Umbanda, a gente fala uma milonga, né? Faz uma milonguinha em cima daquilo. Por quê? Porque tudo produz energia. A água absorve, o fogo queima e a intenção direciona. Então, você direciona esse campo todo que está em volta, você direciona para esse lugar para que aquela energia e uma luz dourada, que é a luz do conhecimento crístico, como é esse microfone aqui, douradinha, luz dourada, ela começa a fazer com que o ambiente vá sendo melhorado. E também, quando não tem ninguém em casa, você fazer uma defumação, defumar um pouquinho o seu quarto, o quarto dos seus pais, sabe? Espera sair todo mundo, você vai quietinho, não precisa falar o que você está fazendo. É boa, porque você começa a criar, queimar esses resíduos através da oração. Ou simplesmente, se não quiser fazer nada disso, reza. Reza para cada um deles. E a mudança de atitude? Porque tem que ter uma mudança de atitude também. Mas ela vai ser decorrente da sua ação. Você já está tendo uma ação para chamar o domínio espiritual para aquele local que você existe. Você está procedendo de uma forma que você possa acrescentar a sua energia com a energia divina e com a energia telúrica, que o fogo vem da terra e a energia do mar, que é a força do mar. Nada mais forte do que o fogo e a água para reconstruir e a intenção. Aí você começa a reconstruir o seu campo energético. Hoje aprendemos até uma milonguinha. É, milonguinha. Milonguinha. Uma milonguinha, gente. Uma milonguinha cristicista. Milonguinha cristicista. Bom, qual a mensagem que você gostaria de compartilhar com os nossos espectadores, os nossos ouvintes aqui do nosso podcast sobre a importância de compreender e buscar o equilíbrio das energias no nosso momento atual? Então eu vou para a segunda parte da milonguinha. Depois que você fez a milonguinha para melhorar o seu estado espiritual interno, que é do local que você vive, que você já identificou os problemas. Quem pode identificar o problema de uma casa? É uma dona de casa, é um dono de casa. Pô, eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro porque eu não estou conseguindo pagar meu cheque especial. De repente, pinta alguma coisa que ele possa fazer. Pô, essa parte do dinheiro é legal. Eu acho que... E tem um anjo, viu? Vocês podem procurar lá no... Que ajuda muito na solução dos problemas filosóficos também no seu pensamento e ajuda com criar condições para que alguma coisa possa aparecer. Que venha de um trabalho que você encontre mais profito. Se você é comerçante, vender mais. Se você é professor, procura dar aulas particulares para começar a ganhar mais. É o anjo número 67. Poyel. Poyel. São 72 anjos da cabala que administram o processo de restauração do planeta. E tem esse anjo no site de Cristicista, tem um vídeo, eu vi lá. Tem um vídeo, tem um vídeo. Com a oração. Com a oração para o anjo Poyel. E um tema de piano, né? Eu fiz para os 72 anjos que existem da cabala, além dos textos, eu iluminei esses textos com um tema musical tocando no meu piano. Essas composições. Muito bonito. Muito bonito. E você pretende colocar todas essas 72 orações no seu site dos anjos? A dos anjos já estão. No site do Filosofia Cristicista. Se você acessar um aplicativo, pelo menos para quem não tem celular tão moderno, porque tem que fazer como já faz algum tempo que ele está lá, tem alguns celulares que não pegam, mas no computador pega, né, Cláudia? Não, no computador não, no aplicativo do celular não. Mas tem no site da hora, eu acredito que esteja. Não, tem o Poiel. Tem o Poiel. O anjo Poiel, que são os 12 anjos que administram a parte espiritual do cristicismo. São 12 anjos da cabala. O Poiel está lá. Ele que é o anjo responsável pelo desenvolvimento e pela ajuda financeira. Reza para o anjo certo. Por exemplo, o anjo que cuida de doença é Ilayel. Se você não está doente, você pode pedir que esse anjo dê uma condição para que não tenha. Mas se você precisa de dinheiro, você pode rezar. Reza para o Poiel. Ele ajuda. O Poiel ajuda? Ajuda. Tem alguma milonguinha para o Poiel também? Não, sempre a vela. Sempre a vela é a reza do Pai Nosso de Jesus, o Pai Nosso do cristicismo e o credo do cristicismo. São os pontos, as chaves que ligam o sistema. Aliás, quem liga o sistema crístico de expansão é uma palavra só. Deus. Ele liga o sistema. É isso. Ele liga. Como que é feita essa ligação do sistema? Através da oração e da mensagem que você vai dirigir essa força divina. Então, quando você se conecta... Porque qual que é a diferença quando a pessoa é ateu e quando ela tem a fé num Deus? Seja qual que formato que tem esse Deus, né? Porque Deus seria universal, mas cada religião dá um nome para ele. É. Se você vai para o Zoroastismo, ele tem lá o nome que o Zoroastro deu. Se você vai para o islamismo, você tem Alá. Mas é o mesmo Deus. É o criador de todas as coisas. O grande arquiteto do universo. É o grande arquiteto. Ele é nominado segundo a tendência espiritual na qual você foi criado. Mas é uma força universal. A ordem ensina que Deus, o Pai nosso, o nosso, Pai de toda vibração universal. Se não tiver vibração, não tem como acionar o processo magnético, o processo elétrico. O coração vibra. Ele vibra, ele cria o campo energético e aí vão todos os fenômenos da criação da vida, que ele começa a bater lá no outro da mãe e ele começa, o cérebro começa a ser formado, começa a disparar o processo, a batida do coração começa a alimentar o sistema através da circulação. Então, tudo nasce de um campo vibracional. A ordem ensina na primeira fase da sua oração. Pai de toda vibração universal, santificado sejam os campos divinos de vibração superior. O que é a santificação? É através da força de Deus tornar aquele elemento dentro do processo de expansão do universo. Aí, a própria oração vai trazendo todas as coisas que possam ativar esse conhecimento e esse processo. e para você ajudar, ajuda-te, Jesus falou também, que eu te ajudarei. Não pode esquecer disso. Ajuda-te. Tipo assim, pega no pesado, cara, faça alguma coisa. Não fica só pedindo. Sabe? Faz alguma coisa. Cria uma possibilidade qualquer, sei lá, um quilo de arroz, dá uma ajuda para alguém que precisa, põe cinco reais ali num cara que está pedindo alguma coisinha, que está bem intencionado, se tiver mal, também não dá nada. Então, ou faça alguma coisa sacrificial, mesmo indo a um culto, é um sacrificial. Você sai da sua casa, você pega o carro, você bota no estacionamento, você vai lá e reza para a humanidade. A humanidade, é aquilo que a gente falou, está com um campo de descompensação energética muito grande. Tem muita energia negativa fluindo na política, tem muita energia de guerra fluindo no mundo, fluindo no mundo, tem muita energia de negatividade dentro das próprias religiões. O próprio entretenimento, né? O próprio entretenimento. Tem muita negatividade. Sexo, então, nem se falha. O que você deva fazer, deve, é muito bom, para a saúde até, porque é uma coisa, é uma atividade normal de um casamento, de um relacionamento, de quem quer, se dispõe a fazer isso. É bom para a saúde. Então, o que acontece? Todo esse processo de expansão de um conhecimento superior, nós chamamos, na ordem, de conhecimento divino. É um conhecimento homologado, ou seja, atestado através da dedicação de todas as pessoas que acordaram para a ação espiritual. É oração, orar, mais ação, né? É orar, mais a ação. Orar, mais a ação. Mais a ação. Ora, ora, ação. Ora pela ação, que a ação vai orar por você. Ok. É bem por aí. Adilson, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, agradecer mesmo de coração e dizer que eu quero que você participe muito mais vezes, porque você é muito ocupado. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento que nunca é demais falar sobre energia, porque nós estamos nos perdendo no meio dessas energias. Chega uma hora que você para de identificar qual é a energia positiva e qual é a negativa, tamanha confusão. Não é? Porque hoje você chega na sua casa, por exemplo, você liga a televisão, faz você o teste aí na sua casa. Você liga a televisão, se você ligar no noticiário, em cinco minutos, é muito, tudo muito ruim. Você vai ver só, vai só ouvir e ver notícias ruins. E tem muita coisa boa acontecendo, mas ninguém mostra. É porque a coisa boa não gera receita, né? Parece que eles fazem questão de disseminar a desgraça, a desavença política, as coisas que não trazem uma realidade ativa. para que você possa colaborar com a sua, procurar a sua sintonia cósmica. Não, gerar uma energia espiritual. Gerar uma energia para provocar a sua integração com a força cósmica. Você chega na sua casa, no seu momento de lazer, você, qual é a energia que a ação externa, ela direciona para você produzir? Né? É a energia de morte, energia de medo, energia de promiscuidade, energia de vício, energia de... Só de coisas negativas. Então, essa energia de coisas negativas, ela impede você, até no seu momento de lazer, de gerar uma energia positiva. É. Então, você vai ouvir uma música, é uma música que, ao invés de fazer com que você relaxe, é uma música que dá vontade de você rebolar e fazer sexo com pessoas, muitas vezes, que não é quem você ama, não é quem tem a ver com você, sabe? É música que motiva você a beber, a consumir droga, a consumir tóxicos e etc. Então, esse tipo de coisa, as crianças, as crianças, as crianças mesmo, você pega, hoje em dia, você não conhece um adolescente que não gostam de jogo, jogo violento. É. A maioria deles gostam de gamers violentos, gostam de, 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 sabe, de coisas que não tem nada a ver com o mundo infantil. Você vê as crianças, hoje, tudo ficando adulto antes do tempo. É. Né? E que tipo de energia que nós vamos gerar para elas e que elas vão gerar para o futuro? E chega uma hora que vai cristalizar e essa cristalização, eu acredito que o planeta Terra responda para nós a essa cristalização como uma doença nele. É. O que ele pode dizer para nós? Por favor, parem com isso. Parem com isso. Parem de uma vez por todas. Para. Para. O seu Putin lá de fazer guerra, o outro de, quando tomar determinadas decisões que possam prejudicar a população, seja em governo em que país for, parem com isso. Os países que são de ditadores que perseguem, não parem com isso. Saia dessa, cara. Porque você não está ajudando em nada. Qualquer governante que haja contra os processos naturais que impigam as coisas nas pessoas, é melhor que caia fora. Saia do jogo. Porque não é o seu lugar no jogo da vida. Não é. Agora, as pessoas fazem a opção que eles querem. Tudo bem? É isso aí. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu quero dar um grande beijo para você e desejar uma ótima semana cheia de luz, cheia de alegria, de energia positiva. Quero agradecer toda a direção aqui da Capesp, o Alan Montoro, Sérgio Ozykran, que está fazendo o aniversário. Cláudio, eu quero parabenizar em meu nome, em nome de todos os meus amigos, ao Sérgio Ozykran, que é o diretor aqui da Capesp e que me recebeu aqui muito bem a mim e a você, te permitindo que você tenha o seu horário, que você possa fazer o seu programa e retransmitir para muitas áreas que eu sei que você faz isso e que agradecer também a dona Camila Gonzalez, que é uma diretora fundadora aqui da Capesp e todos os diretores de comunicação que são todos meus amigos. Então, eu não sei o nome de todo mundo, mas tem o Willian, tem o Alan, tem o presidente. A nossa diretora de comunicação em Naramel, tem também aqui o Maurício Saraiva que está sempre ajudando a gente. prestigie o nosso podcast, prestigie o pessoal da Capesp, curta nossos programas para ajudar, porque quando você curte aí e deixa o seu like nos vídeos, você ajuda que o YouTube consiga distribuir para mais pessoas e nós possamos aumentar aqui e fortalecer cada vez mais a corrente a Capespiana. Eu quero agradecer também quem sempre recebeu muito bem, o Alan Montoro que é o presidente da Capesp. Obrigado para você também, precisar um grande abraço. A gente está sempre aqui para colaborar no que for possível e eu estou sempre empenhado, muito empenhado em divulgar esse meu livro para que as pessoas possam ler alguma coisa que chegou agora. Ah, falar nisso, ele está à venda na Amazon, né? Está na Amazon. Na Amazon dá para você comprar. nas livrarias não tem não, mas lá na Amazon você pode comprar. E aqui eu vou procurar um mantra diário pequenininho para vocês fazerem. Força, grau de força, força superior, força cósmica, força magnética. Então vamos lá. Força, grau de força, força superior, força cósmica, força magnética. Mais uma vez. Força, grau de força, força superior, força cósmica e força magnética. Agora explica esse mantra para Deus. Por que é isso? Porque a força você gera. A graduação você dá essa força. Ela é graduada em você. Você estabelece o seu grau de força. Isso é um grau de grande expansão segundo o seu empenho. Quanto mais você repete, mais essa graduação vai crescendo. E ela é direcionada para uma força superior. Essa força superior está ligada à força universal, à força cósmica. E essa força universal produz uma eletricidade que liga todos os seres ao magnetismo eletromagnético. E tem uma outra coisa aqui que eu vou aproveitar. Que você também deva dizer que está na contracapa aqui do livro. Eu posso e realizo porque sou filho de Deus. Eu sou um Deus em potencial. Eu consigo tudo o que eu quero. É só pedir e ir ao encontro. Que tudo o que eu quiser de bom e positivo virá até mim. Então vamos lá agora fazer um exercício. Você que está ouvindo a gente repete junto. Eu posso e realizo porque sou filho de Deus. Eu posso e realizo porque sou filho de Deus. Eu sou um Deus em potencial. Eu sou um Deus em potencial. Eu consigo tudo o que eu quero. Eu consigo tudo o que eu quero. É só pedir e ir ao encontro. É só pedir e ir ao encontro. E tudo o que eu quiser. E tudo o que eu quiser. De bom e positivo. De bom e positivo. Virá até mim. Virá até mim. Tem que repetir quantas vezes? Eu marquei aqui mantra diário dez vezes. Repete dez vezes esse e o força grau de força. Tá. Então tá bom. Eu vou me despedir de vocês deixando aqui um pedacinho do Pai Nosso pra você ouvir o nosso Pai Nosso que o Adilson Godói psicografou. Vou deixar rolando aqui. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Pai de toda vibração universal. Santificados sejam os campos divinos de vibração superior. Venha a nós os vossos iluminados mensageiros de luz. Sejam cumpridas as leis evolutivas. Assim nas esferas superiores como nos campos em transição evolutiva de vibração densa. O alimento espiritual de cada dia daem-nos a toda a eternidade. Perdoa-nos santificando o tempo que levamos no cumprimento de nossos resgates espirituais. Assim como nós temos a obrigação de compreender e perdoar nossos irmãos que privados da maior compreensão não conseguem em seu estágio atual de evolução espiritual vibrar numa esfera mais superior e atingir estados mais elevados de consciência onde a sabedoria espiritual livra o homem da condição de devedor. não nos deixeis meditar sobre o que for contrário à evolução do espírito mas dai-nos a força necessária para gerarmos a força necessária a fim de possibilitarmos ao nosso espírito uma maior visão e uma maior compreensão do plano da criação. Em nome do Pai da criação dos filhos criados e dos espíritos puros para a glória da missão superior. Amém.